O Vício da Batida 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 Eu tô cheirosa Já tô sacando, já tô sabendo E hoje à noite a tropa tá descendo Não para, não para, não para, não vai Não para, não para, não para Não para, não para, não para, não vai Não para, não para Represso, então, Brasil, menino E hoje à noite